Cesta de Natal, a partir de R$3,85 é isso? Com 18 itens dentro. Olha aqui, você escolhe a cesta que você quer, tá? No Calvo Atacadista é assim. Gente, eles têm uma prática, uma experiência em montar cestas, kits de Natal aqui pra você que vai presentear agora. Pequeno, médio, grande, empresário, né? Mesmo pra sua casa, as pessoas que você gosta, os seus amigos. É legal presentear com uma cesta de Natal. Eles ficam esperando mesmo, né, Marco? Não tem como escapar. O pessoal que ajudou você o ano inteiro merece agora no final do ano. Essa gratificação sim. Olha, tem várias embalagens que você tá conferindo aí. Aí você escolhe a embalagem que você vai querer também. Aqui ele tem uma cesta, gente, que é essa aqui, a partir de R$13,85. Com quantos índices? Com 18 itens. 18 itens? Com 18 itens. Como é que você consegue esse preço tão legal? Porque compramos em grande quantidade pra ter melhor preço. Olha aí, pra poder atender você que quer montar agora a sua cesta de Natal. Aliás, se você vir até aqui e não gostar de nenhuma cesta aqui, não é exatamente o que você quer, quer uma cesta personalizada, pega esse carrinho aí, sai aí pelo showroom deles, que é maravilhoso. Inclusive o pessoal trabalhando, fazendo muita cesta de Natal. Quantas cestas por ano vocês fazem, Marcos? Um pouco mais de R$400,00. R$400,00 mil cestas de Natal, gente? Olha só, eles compram em grande quantidade, eles conseguem um preço inacreditável aqui pra você, tá? E tem os kits de Natal também, né, que vocês montam já pras famílias que querem já. Exato, quem quiser comprar e que pegue na quantidade, pode até o Calvo Atacadista, nós temos lá, pronto, entrega. Olha aí, ou então vocês mandam também pro Brasil inteiro, entregam? Nível nacional. Quem não tem tempo de vir até aqui, vocês mandam o representante também pro empresário, pra ele descobrir o que é que ele tá querendo também, tá? Com o catálogo, tudo direitinho, você escolhe aí na hora. Na rua Santa Catarina, 685 Parque São Jorge, aqui ao lado do Corinthians. Telefone pra qualquer dúvida, 6942-6000. Calma, Atacadista.